Qual é a importância de um cavalo branco em nossas vidas? Meu nome é Beto Lopo, seja bem-vindo ao nosso canal. Cavalos brancos são pessoas que deixaram marcas boas em nossas vidas, que nos ajudaram a ser protagonistas em nossas carreiras ou em nossos estudos. Muitos podem ser uma mãe, um pai, um avô, um professor ou até mesmo um ex-patrão. Não importa. O que importa é que muitos dos seus projetos hoje devem a essas pessoas, talvez uma conclusão de uma faculdade, o início de uma pós-graduação, ou um projeto empreendedor. O engraçado é que talvez muitos estão distante ou até mesmo não estão mais entre nós e nem tem como mais agradecê-los. Uma vez uma mãe recebeu um bilhete da escola de seu filho e ao ler ela começou a chorar e o filho desesperado perguntou a ela o que estava escrito naquele bilhete. E ela respondeu, estão me pedindo para retirá-lo da escola, pois o seu conhecimento está acima dos seus colegas e eles não estão te acompanhando. Você merece uma escola com nível superior. E assim ela fez. Formada professora, começou a dar aula para o seu próprio filho. O filho cresceu e se tornou um dos maiores inventores do mundo, responsável por inventar a câmera de cinema. Olha que legal, inventou a embalagem a vácuo e a lâmpada, que foi um dos seus maiores inventos. Um dia, achou o velho bilhete perdido nas coisas e leu. E percebeu que a mensagem era diferente que sua mãe tinha lido a ele. E nele dizia, mãe, o seu filho está prejudicando o ensino dos outros alunos. Disperso, confuso e com dificuldades de aprender. Por isso pedimos o cancelamento de sua matrícula. Thomas Edison começou a chorar. Ele tinha se tornado um gênio e naquele momento ele tinha descobrido quem foi o seu cavalo branco. Hoje eu possuo uma pós-graduação e tive muitas conquistas. Mas também tive muitos cavalos brancos em minha vida. Se você se tornou quem você é e você possui também responsáveis por isso, seja grato a essas pessoas. Às vezes você também pode ser o cavalo branco de alguém. Por isso não julgue a capacidade de alguém. Não julgue se alguém não é tão bom em matemática. Não julgue se na sala de aula tem um ou outro que não consegue acompanhar. Seja motivador e incentivador de sonhos. Seja um formador de gênio. Beto Lopo. Vídeo em matemática. Tja deham. Tja dizem. Tja de DNA. Tja de revelas. Tja de oddlyba-tja. Tja de unfortunately. Tja de espetá여. Tja de fonte. Tja de fonteology. Tja de fonte Baker. Tja de fonte übrigens Rid7P comebackt hochceda rádio.